E aí, pessoal, bom dia e bem-vindos a um novo dia aqui em Stardew Valley, aqui é a Metal Bear. E vamos continuar com o nosso jogo aqui, com o nosso empreendimento na fazenda. O dia amanhã vai ser ensolarado e a nossa sorte hoje... Os espíritos estão levemente perturbados, a sorte não vai estar do meu lado. E a gente tem dicas também. Ok, dê uma olhada a sudoeste para você encontrar cebolas da primavera. E você pode procurar elas ao sudoeste da cidade onde o rio encontra o oceano. Às vezes você pode encontrar um bocado crescendo direto da terra. Então seria interessante a gente dar uma olhada nesse... Tá, deixa eu roçar algumas coisas aqui. Nessas cebolas, né? Às vezes para a gente poder pegar um pouquinho de dinheiro ou vender elas... Não sei, às vezes elas são mais valiosas ou mais nutritivas, não sei, depois para a gente fazer algum tipo de comida. Mas o que eu queria fazer um pouquinho hoje, galera, era roçar um pouco da nossa... Da nossa região aqui. Bora pegar um pouquinho de madeira e um pouquinho de... Ok, finalmente caiu. E um pouquinho de pedra. Eu queria coletar esses dois ingredientes porque a gente já sabe que pelo menos tem uma ponte que eu quero reparar... Que... Ok, não tem como a gente pegar aquela pedra por enquanto. Tem uma ponte que eu quero reparar que precisa de 300 de madeira. Então precisa de bastante madeira. Então a gente vai ter muito trabalho pela frente aí para poder gerenciar toda essa fazenda e pegar um pouquinho de madeira, né? Que a gente precisa. Por enquanto... Ah, mas eu tenho 21 já de madeira. Não é tão difícil pegar madeira assim, não. Algumas árvores e a gente vai... Acho que umas oito ou nove árvores a gente já vai ter pegado 300 de madeira. O problema é que... Bem provável que eu não consiga isso tudo no mesmo dia por causa da nossa energia. Vocês podem ver aqui que a nossa energia já está pela metade. Ah, antes, na verdade, de eu fazer isso, tem que fazer uma coisa mais importante que é... Regar as nossas plantas. Porque se eu não regar elas e a minha energia acabar, provavelmente eu vou cair desmaiado no chão, alguma coisa assim. E eu não vou poder regar elas. E aí se você não deixa... Se você deixa de regar elas por um dia, eu tenho quase certeza que ou elas morrem, ou elas demoram um dia a mais para poder dar fruto, alguma coisa assim. Bora fazer uma... Uma outra partezinha aqui de sementes. Porque eu tenho algumas sementes no meu... no meu inventário. Ah, não, não tem não. Eu gastei todas. Tá. Eu quero fazer outra coisa, galera. Eu quero mudar o layout disso aqui. Por exemplo, outra coisa que eu quero fazer com madeira é fazer o crafting aqui, porque eu sei que tem como a gente fazer caminho de madeira e caminho de pedra. Apesar de que inicialmente seria interessante a gente fazer de pedra, porque eu sei que a gente vai precisar de madeira lá na frente. Opa! Chest! Isso aqui seria muito bom. Deixa eu fazer um. Colocar aqui. Você vai ficar... Ok. Vai para o chão. Beleza. Bora colocar esse baú aqui fora. Quer dizer, é melhor eu colocar lá dentro, porque eu não tenho certeza se com a chuva esse baú que acontece lá. Vou colocar clam, clay, seaweed, basicamente tudo, inclusive a madeira. Ok. Então, dá para a gente trabalhar um pouco mais. Eu ainda tenho um pouquinho de energia. É bem pouco, mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos... É, eu não posso, porque o meu machado não é tão forte. Não é forte o suficiente para eu fazer isso aí. Bora pegar mais essa árvore e a gente pega um pouquinho de pedra para poder ter uma variaçãozinha. E aí a pedra eu uso... Não sei se dá, por exemplo, para melhorar minhas ferramentas, se eu vou precisar de pedra, se eu vou ter que melhorar a pedra e transformar isso em... Não sei, em alguma outra coisa. Ou se é minério, se só é ferro, não é pedra e tal. Porque a minha energia está quase acabando. Tá. Eu acho que está bom. Até mesmo porque se a minha energia acabar, eu acho que eu desmaio, não tenho certeza. Bora guardar esse restinho de energia aí para a gente caminhar. Eu acho que caminhar não. Não gasta energia. Guardar isso, guardar carvão. Então, a pedra eu vou guardar também, a madeira e a sap. Ok. Bora, então, dar uma olhada. Hoje não tem nenhuma quest para a gente fazer especial. Ninguém chamou a gente para ir em lugar nenhum. Mas se a gente ter uma olhada aqui no mapa... Então, aqui é onde o rio encontra o oceano. Ah, é aqui, ó. Que a gente vai encontrar dessas cebolas. Bora lá ver se a gente encontra dessas cebolas hoje. se a gente precisa de alguma... Se a gente precisa colher elas e tal. No caso, se precisar colher elas, eu acho que a gente vai precisar de energia, né? Mas se não for o caso, eu acho que dá para a gente pegar um pouquinho dessas cebolas. E talvez até encontrar alguém no meio do caminho, né? Por exemplo, essa mocinha aqui, eu não lembro se eu já encontrei. Produções, já encontrei 22 pessoas. Você, a Jazz. Olá. Olá, Jazz. E eu não tinha te encontrado ainda. Beleza. Continuar desse... Apesar de que aqui é para pescar, né? Deixa eu ver se pescar gasta energia. Provavelmente gasta, né? É, gasta. Sai, sai, sai. Ok. Então, basicamente, quase tudo que você faz gasta energia, menos andar. Uou, o que é isso aqui, ó? É... Wild Horse... Horse Reddish. Não sei o que é Horse Reddish, mas eu imagino que seja... Uma plantinha. Ok. É... Uma fruta. Ah, não. Peraí. É uma raiz apimentada. Ou com... Com... Com gosto forte. Encontrada na primavera. Ok. Se eu encontrar mais dessa, a gente tem que... Seria legal se a gente pegasse, né? Não que a gente tem que pegar, mas... Por exemplo. Eu acho que é assim que a gente vai encontrar da... Ó, aqui tem outro lugar para a gente passar. É... Só que, pelo jeito, esse aqui vai precisar de pedra para a gente consertar. É... É... Deixa eu olhar... Ok. Então, deve ser por aqui que a gente acha das cebolas. E essa casa aqui? Parece abandonada. É, realmente parece abandonada. Eu fico imaginando... Fico olhando essas casas abandonadas aí e fico imaginando depois. Quando a gente... Tipo, tiver mais na frente, desbloqueando as coisas. Todas essas casas vão ter... Vão ter gente morando, provavelmente. Olha, eu não estou achando dessas cebolas. O barulho foi esse, gente? Encontrei só esse Wild Horse Reddish. Olha, o esgoto aqui. Mais um pouco de Wild Horse Reddish. Talvez seja isso aqui, ó. É... A cebola. Beleza, já encontramos algumas cebolas e provavelmente eu vou poder... Plantar essas cebolas lá na minha casa, né? Na minha fazenda. E aí eu vou ter que fazer uma... Tem que organizar a fazenda, né? Tipo, fazer uma área para leguminosas, uma área para frutas, outra área para... Enfim. Outra coisa que eu preciso fazer é aprender a separar as plantas em leguminosas, em frutas e tal. Essa florzinha aqui. Dandelion. É... Dente de leão. Opa! Não, você eu acho que eu já conheci, né? Quase certeza, Leia. Tem muita comida selvagem nessa área, se você souber procurar. Sim, eu já meio que peguei o jeito. Opa! Mais um pouquinho aqui. Tá, provavelmente eu vou ter que plantar... Eu vou ter não. Eu vou plantar todas essas coisas. E devo encontrar alguma coisa... Um bocado de coisa legal. Ok. O que você tem para me vender? Tem como a gente comprar animais, porque a gente precisa construir um celeiro ou uma... Como é que é o nome de onde as galinhas ficam? É... É, aquele negócio lá. Um celeiro grande ou um negócio de galinhas deluxe. Gente, é tipo galinheiro. Não é galinheiro. Tem um nome específico, não tem não? Ou é galinheiro? Enfim, um galinheiro. Então, tem algum outro lugar que eu não fui ainda? Eu fui na mina. Não pude passar para cá. É... Eu não cheguei nesse... Na rodovia aqui. Ok. Eu não pude ir para lá. Aqui, até... Ah, saquei. Aqui é onde eu fui. Beleza. Tá, bora descer para a praia. Na verdade, é para a praia. Lá na praia, talvez a gente encontre mais... Ah... É... Ostra. Ou algumas outras coisas, sei lá, para pegar no chão e tal. Coisas aleatórias. Por isso que é uma das coisas que eu quero fazer, é abrir o lado de lá. Vou pôr mais ostra aqui. É... Para ver se a gente pega... Exatamente. Para ver se a gente acha mais coisa. Então, aqui. 300 pedaços de madeira. Isso poderia ser consertado. E uma das coisas que eu quero... Aqui. Coral. Com certeza. Aí. Já dá para pegar. Estou vendo que já dá para pegar. Então, eu quero focar na madeira para poder consertar essa ponte aqui primeiro. Ah... Tá. Não tem muita coisa. Eu não vou pescar, porque minha energia vai acabar. E... Essa flor aqui, ok. Não dá para pegar. Vamos ver se o prefeito está em casa. Às vezes, dá para a gente conversar alguma coisa com ele. Olá, Lewis. O salão pode ficar bem cheio à noite. Às vezes, a gente até põe uma moeda na jukebox, na caixa de música. Que legal. Outra coisa... Opa. Você, o Super Saiyajin 2, eu não conheci ainda, não. Sam. As nuvens parecem ótimas nessa época do ano. Não acha? Sim, eu acho, Sam. Ainda faltam 5 pessoas para encontrar. Eu não sei cadê. Eu sei que tem um mago. Eu sei que tem um minerador. É... Mas, fora isso... Tá. Aqui é o... O museu. E aqui é o quê? Fechado até o verão. Talvez seja uma parte dos festivais que eu sei que tem depois. Tá. Bora dar uma olhada para ver o que a gente precisa. Ui, fecha as quatro. Ok. O que a gente precisa para poder atualizar nossas ferramentas. Mas, pelo jeito. Vai ficar para depois. Ok. É... Não é muito legal a gente visitar o... Comprar as coisas nesse supermercado. Porque as coisas lá são mais caras. É bem melhor a gente comprar no mercadinho. O problema no mercadinho é que ele... Não abre todo dia, né? Ok. Não tem mais nada aqui. Definitivamente. Você, eu conheço? Alex, conheço. Eu sempre... Ok. Eu sempre confundi esse cara. Tá. Opa. Tem a vovózinha. Acho que eu não conheço ela, não. Evelyn. Oi. Olá. E bem-vindo à nossa pequena comunidade, querido. Você pode me chamar de vovó, se você quiser. Sim. Eu já tinha chamado de vovó. Antes de você deixar. Porque eu sou desse. Eu me sinto à vontade. E você? Você... Pera aí. Nós somos muito sortudos de ter uma biblioteca numa cidade tão pequena. Realmente. Tá. O salão de dia. Uai. Tá quase tão cheio quanto a noite. E a mocinha de azul. É. Essa é a alcoólatra do bairro. Sim. O ecossistema. Ela... Ah. Eu espero que você esteja fazendo sua fazenda de uma forma sustentável. Beleza. Mas eu vim aqui mesmo foi pra jogar videogame, né? Todo mundo sabe que a gente gosta de jogar videogame. Bora jogar a jornada do rei. E... Ok. Cadê? Tá. Uma primoeda. Opa. Nossa. Beleza. Ok. Os itens não pode... Eita. Os itens não movem muito rápido. Não pode desconsiderar os itens. Uau. Ok. Tá. Acho que não tem problema da gente ficar spamando o botão de tiro, não. Ok. Tem só quando acaba o bônus, né? Beleza. Mais moedinhas. Imagina que essas moedinhas aqui sejam moedas de verdade, de ouro e tal. Uau. Agora já era, né? Agora lascou pra gente. Vamos, 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 vamos. Ok. Opa. Tem um bichinho aqui. Eu não sei o que faz. Tá. Próxima vez eu tento pegar o bichinho. Porque não é pra tirar no bichinho, né? Ok. Ei, ei. Ah. Essas coisinhas pegam a gente. É difícil, galera, esse joguinho. Porque você normalmente tenta fugir. Opa, o que que é isso? Ok. Opa. Legal. Metralhadora. Tra, 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 tra. Ok, eu parei. Desculpa, gente. É impossível. Ok, 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 ok. Sobrevivi, sobrevivi. Tô vivo. Uai, esses alienígenas aí também, também de boa demais. Ok. Beleza. Mas, pra recomeçar... Será que a gente não ganha o que eu levei, por exemplo, essas moedinhas? 752 de ouro. Vamos ver se essas moedinhas fazem alguma coisa. Ou se isso aqui é só por diversão. Porque eu tenho a impressão de que isso aqui me daria alguma coisa, né? 752 moedinhas que eu tenho. Então, se eu sair daqui com várias moedinhas, O que vai ter acontecido? Ok, ok, ok. Opa, metralhadora, metralhadora, metralhadora. Só que eu preciso pegar a metralhadora, né? Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Quase que eu fico com a metralhadora. Ok. Talvez seja interessante jogar isso aqui com controle. Só por causa desse chuguinho. Porque eu sei que dá pra jogar a Stardew Valley com controle. Opa, mas o que é isso? Não sei. Agora... Tá, descobri. Era uma espingarda. Acho que eu vou guardar o item pra quando eu morrer. Porque... Aí eu meio que garanto que vou estar fazendo o melhor uso dele. Ou eu tiver, tipo, bem... Bem à vontade. Só que, na verdade, pensando bem, não. Porque se for uma melhoria de tiro, Eu não vou estar fazendo o melhor... Ó, por exemplo, tem um espingarda ali embaixo. Opa, tem outro espingarda aqui. Ah, não acredito que esses caras me pegaram... Por trás, né? Espero que não do pior jeito possível. Ah, o que que é isso? Ok, espaço... Uou, ok. Confundindo eles. Ah, tem esse bichinho aqui que eu acho que é pra gente pegar. Ou não? Uau! Quanto monstrinho! Ok. Parece que depois de um tempo eles ficam... Ai, droga. Me encurralei. Ok, a gente tem uma moeda. Se eu sair aqui agora, não ganhamos uma moeda. Eu não sei pra que que a gente... Provavelmente a gente vai usar Alguma coisa que a gente ganhar aqui Pra chegar aqui, talvez. Não sei. Não tem como a gente jogar sinuca. E nem fazer nenhuma outra coisa. Mas ok. E nós temos a estátua aqui do Metal Bear. Está aqui, ó. Escrito. Estátua do Metal Bear. Clint, a gente já tinha conversado antes. Beleza. Peguei muita coisa hoje. Dandelion. E Spring Onions. E White Horse Reddish. Dado que provavelmente à noite quase ninguém sai pra... Opa, tem uma nova quest aqui. Não é isso? É aqui. Tá. Precisa-se de ajuda. Eu estou me sentindo... Eu estou com vontade de jogar uma batata com a maior força na montanha. Por favor, entregue pro Sebastian, que mora na Rua 24. Duzentos e quarenta... Duzentos e quarenta gramas. Não, gramas não. Desculpa. Duzentos e quarenta peças de ouro. E o Sebastian vai ficar feliz. Então, ele, na verdade, quer uma batata pra jogar de raiva contra a montanha. Então, eu teria que plantar uma batata, né? Problemas. A lojinha já fechou. A lojinha... Eu acho que é essa, certo? Não. É ali do lado. Tá. A lojinha provavelmente já fechou. Nossa, fica fechada... Fica aberta até nove, cara. Eu queria pegar... Porque eu tenho que comprar uma semente de batata. Eu acho que não tem nenhuma. Ou eu plantei uma semente de batata? Não tenho certeza. Deixa eu ver essa quest aqui. Quanto tempo? Dois dias. Talvez esse negócio aqui venda já uma batata. Seria uma opção. Parnam seeds, potato seeds. Ok. Aqui vende batata. Vende, na verdade, semente de batata. Eu não lembro se eu já peguei essas sementes e plantei. Bora comprar mais uma. Eu sei que é cara. Seria melhor eu comprar lá no Virgil. Mas é o que a gente tem por enquanto, né? Então, bora voltar lá para a nossa fazendinha. E plantar essa batata. Essa última... Ixi, eu não sei se vai dar para a gente plantar por causa da nossa energia. Tem 15 de energia. Plantar essa batata. Regar ela. Pelo menos uma batata. Eu planto uma, rego uma. E se não der a energia, pelo menos eu vou ter plantado uma. Eu espero. Na verdade, dá para a gente calcular, né? Porque se eu plantar a primeira batata... Eu não vou usar o whole. Vamos plantá-las aqui. Então, eu tenho 15 de energia. Se eu plantar... Plantei? Plantei. Eu tenho 15 de energia ainda. Se eu regar, 13. Ok. Então, eu tenho bastante energia para fazer. Deixa eu ver quanto é usar o whole. 11. Tá, não é tão alto o custo de energia. Eu poderia ter usado aqui. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui mesmo. Minhas plantações estão crescendo. Estou feliz com elas. Agora, uma coisa que eu podia fazer definitivamente era um pouco de luz. Desse torch aqui. Eu preciso de wood e sap. Bora ver se no restinho da noite... Será que dá para eu craftar usando o que está na... Não, não dá. Então, vamos guardar o clam. O underline, isso aqui. Tá, isso aqui volta. E deixa eu pegar sap e madeira. Então, vamos fazer aqui a tocha. Torcha. Duas. Me sentindo no terrária. E... Só duas. Bora ver quanto que... Na verdade, eu não preciso ficar aqui perto, não. Bora colocar... Olha! Uau! Ok. Isso ilumina bastante. Uma aqui. E uma... E uma daqui. É, dá bastante luz. Eu vou fazer mais uma para a gente... É... Iluminar de cá também. Aqui vai ser um caminhozinho, né? De pedra. Apesar de que eu queria mesmo era tirar isso aqui. Afastar isso aqui para baixo. Assim que eu colher essas plantas aqui de cima, eu não vou plantar de novo aqui em cima. Vou fazer um caminhozinho. É... E fazer tipo uma cerca ali. Eu acho que vai ficar... Acho que vai ficar interessante. Vai ficar bonitinho, né? Tenho que organizar essa fazenda. Até mesmo porque... Se eu não organizar agora, ela vai ficar... Vai demorar bastante para eu... Não. Tá. Deixa eu reorganizar. Deixa eu reorganizar a minha frase. Se eu não organizar a minha fazenda agora, quando eu crescer, né? Porque vai demorar bastante para eu crescer. Mas quando eu crescer, vai... Eu não vou... Vou ter otimizado o espaço. Então, o ideal é tentar otimizar. Claro que eu não sei muito do espaço para frente, mas eu acho que vai ser tranquilo. Mas é isso aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não tem nada na minha caixa de correio. E hoje eu não quero vender nada, porque eu vendi já um bocado de coisa, já tenho um pouquinho de dinheiro. Já é uma da manhã. Eu sei que se chegar às duas da manhã, a gente desaba e perde um pouquinho de dinheiro. É... É... Eu definitivamente não preciso de nada. Eu queria plantar um pouco dessas coisas. Spring onion and wild horseradish. Eu tenho quatro dessas. Eu tenho nove de... Tá. Eu posso plantar quatro... Eu posso regar quatro coisas. Vamos plantar as spring onions e duas dessas aí também. Ok. Então, aqui são batatas, né? Batata vai bem com... Eu não posso plantar aqui? Fala sério. Ah, eu não posso plantar isso? Why? Ah, elas são forages. Ok. Então, essas você vende. Pelo que eu entendi. Tá. Eu espero que seja. Porque o jogo tinha me dito que a gente vendia forges. Mas ok. Já sei 1h40 da manhã. Eu vou dormir aqui. Onde que eu durmo mesmo? Mas era pra ser aqui. É sério. Onde eu durmo? Inventório, skills... Ei. Não, sai. Tá bom. Não acredito. Peraí. Ok. Ganhamos um level de forging. Melhoramos a nossa habilidade com machado. E as árvores agora deixam... Às vezes deixam cair sementes. A gente ganhou uma receita de crafting, que é sementes. E a gente ganhou uma receita de lanchinho de campo. Ok. Tá aí. Uau. 216 de ouro. Por causa do forging. Muito legal. Vale a pena. É bem lucrativo. Nosso progresso foi salvo. E como a gente dormiu em casa, imagino que a gente não tenha perdido nada. Tá. Ok. Agora dá pra gente colocar esse aí. Não entendi por que não deu pra gente dormir. Achei estranho. Sério. Mas enfim. É isso aí, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Mais um dia se passou na nossa... Bela fazenda de Stardew Valley. Bela ainda não, né? Muito bagunçada. Muito trabalho a fazer. Mas... A gente consegue fazer isso... Tranquilo. Em poucos dias. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Como ainda tá no começo da série, deixa aquele like especial se você tiver gostado. Deixa também um comentário que você tá achando o jogo. Se você tem dicas pra me dar. É... Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E... Fiquem ligados. Eu acho que a partir de hoje... Eu vou colocar dois vídeos de Stardew Valley por dia. Primeiro porque eu tô gostando bastante de jogar o jogo. Segundo porque... É... Vai demorar muito. Se for um dia por dia, né? Um episódio por dia. E cada episódio um dia no jogo. Eu acho que vai demorar muito pra gente chegar em algum lugar. É... Então eu acho bacana talvez colocar dois episódios por dia. Não prometo todos os dias, né? Mas os dias que tiver... Provavelmente todos os dias vai... Os dias que tem Stardew Valley, que é de domingo a sexta. Provavelmente todo dia. Vai ser episódio duplo. Salva um dia ou outro que eu não vou ter conseguido gravar ou alguma coisa assim. No mais, galera. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau! 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 Tchau!